Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TVE desta terça-feira, 2 de abril. Troca de gestão em hospitais da região metropolitana provoca protesto de trabalhadores. Rio Grande do Sul terá a primeira usina do Brasil capaz de produzir etanol a partir de cereais. Pesquisa vai apontar os impactos das mudanças de hábitos após a pandemia na mobilidade de Porto Alegre. E ainda, no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, conheça o programa que oferece terapias gratuitas para quem tem o transtorno do espectro autista. O Hospital de Alvorada e o Padre Jeremias de Cachoeirinha estão mudando de gestão, mas o Instituto de Cardiologia, que passa por processo de recuperação judicial, não assegurou o pagamento das verbas recisórias dos trabalhadores. A paralisação das atividades dos profissionais em Alvorada terminou. Já em Cachoeirinha, onde a nova gestora assume no dia 8, os funcionários estão em greve. Na quinta-feira está marcada uma mediação no Tribunal Regional do Trabalho para tentar assegurar os direitos dos empregados. Força de gestão! Teremos rescisão! Fabiana trabalha há 11 anos no Padre Jeremias. O hospital deve ser gerido pelo Ana Nery, de Santa Cruz do Sul, a partir do dia 8 de abril. O receio é de que se repita a situação de Alvorada, em que a transição foi tumultuada na segunda-feira. Além disso, os profissionais temem não receber as rescisões. 30% do quadro está no atendimento aos pacientes mais graves, encaminhados das unidades básicas de saúde. Lá foi feita uma demissão total, sem rescisão, sem explicações, sem nada. Entrando aqui estão as classificações vermelhas, as laranjas e algumas amarelas que dão sinais que vão virar laranja. E os pacientes internos estão sendo, sim, assistidos. Tem enfermagem, tem toda a equipe lá dentro, de todas as áreas, assistindo eles. Em Alvorada, os profissionais foram demitidos, o que encerrou a paralisação. Quem assumiu foi a Associação Beneficente João Paulo II, do Recife. A empresa que está saindo da administração das duas instituições, tanto em Cachoeirinha quanto em Alvorada, a Fundação Universidade de Cardiologia, está em recuperação judicial. Comunicado por e-mail da demissão e sem qualquer perspectiva de parcelas rescisórias. Então é isso, a nossa indicação é uma só, que pague os trabalhadores. Segundo o Sim de Saúde, as duas instituições têm quase 900 funcionários. E em Cachoeirinha, o próximo administrador tem interesse em recontratar o quadro. A direção nova colocou que quer contratar todos, aqui, recontratar todos. Mas tem que ter a demissão primeiro, dar baixa na carteira, parcelas rescisórias, garantir o pagamento. E nesta tarde, uma reunião na Secretaria da Saúde do Estado, discutiu a transição da gestão administrativa do Hospital Padre Jeremias. Segundo o governo, o objetivo do Poder Público é garantir a continuidade ao acesso da população, sem interrupção no atendimento pelo Sistema Único de Saúde. A pasta informa ainda que está aberta a negociação para o pagamento das verbas rescisórias. E aqui em Porto Alegre, a emergência adulta do Hospital de Clínicas opera com superlotação. São 160 pacientes em atendimento para uma capacidade de 56 pessoas. Conforme a administração do Clínicas, todos os recursos materiais e humanos disponíveis estão no limite. Por isso, apenas casos de risco de morte estão sendo atendidos. A recomendação é que a população procure outros serviços de emergência em caso de necessidade. E agora a gente fala sobre o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado neste 2 de abril. E você sabia que aqui no Rio Grande do Sul, existe um programa que oferece terapias gratuitas para o transtorno do espectro autista? É o TEACOLI, que também atende familiares e trabalha de forma integrada com escolas e outras instituições de saúde. A iniciativa foi criada em 2021 e já realizou mais de 11 mil atendimentos. Quem explica melhor é a secretária Junta da Saúde do Rio Grande do Sul, Ana Costa. Secretária, muito bem-vinda aqui ao Redação TVE. Eu gostaria de lhe pedir para a gente começar explicando melhor o que é o TEACOLI, o transtorno do espectro autista, não é doença, certo? Boa noite. Sim, nós estamos tratando de uma, se chama popularmente de uma deficiência, mas que é um transtorno que justamente fala-se de um espectro que pode ser muito leve ou muito grave. Então, as crianças, os jovens e os adultos que são diagnosticados com TEACOLI podem ter diversas condições, desde uma relativa dependência, até uma dependência muito grande dos seus familiares, pode ter coisas leves que muitas vezes as pessoas acham diferente, mas não conseguem descrever, e podem realmente ter muitos limites que precisam ser apoiados por equipes especializadas. Então, é algo que a gente precisa, como equipes de saúde, equipes de assistência social, equipes de educação, olhar para essa criança, para esse jovem, para esse adulto e ofertar a ele os maiores apoios para que ele tenha a sua potencialidade desenvolvida e tenha uma vida qualificada, boa, com apoio também à sua família e àqueles que precisam saber como cuidar, como manejar as dificuldades e fazer com que os potenciais desses jovens, crianças e adultos possam ser os mais bem desenvolvidos e eles tenham uma vida muito feliz. E essa foi exatamente a preocupação do programa TEACOLI. É uma iniciativa pioneira no país, né? Por quê? Como é que funciona? Eu acho que o TEACOLI, quando nós desenvolvemos o programa, ele se baseou numa experiência municipal e a gente discutiu essa proposta junto às famílias, junto aos profissionais, aos pesquisadores e a todo o poder público estadual e municipal, fazendo com que a gente chegasse o mais perto possível daquilo que as pessoas que viviam dentro do transtorno espectro autista, seja como trabalhadores, seja como familiares ou pessoas, pessoas que têm o transtorno, pudessem nos trazer quais seriam essas necessidades, quais seriam os desafios a vencer. E aí, com isso, se desenvolveu os centros macro-regionais, os centros regionais e hoje, numa evolução, os centros de atendimento em saúde. E qual era o objetivo? Que estes centros conseguissem reconhecer, dentro de um território onde as pessoas vivem, o mais perto possível de onde as pessoas moram e a gente preparasse as pessoas, capacitasse, colocasse essa rede em contato para que a pessoa fosse atendida na sua integralidade, porque a pessoa é a mesma. O jovem, a criança ou o adulto com o transtorno espectro autista, ele não pode ter uma abordagem da saúde, uma da educação, uma da assistência, que não se conversem. Então, este foi um desenvolvimento de uma rede que culminou agora no atendimento em saúde, com muitos centros espalhados em todas as regiões do estado, fazendo com que as pessoas precisem migrar o menos possível da sua residência para ter um atendimento qualificado. Então, acho que esse foi, talvez, o pioneirismo do Rio Grande do Sul, olhar realmente para a necessidade das pessoas e das famílias. Você falou em atendimento regional, secretária. Aproveito para destacar aqui uma notícia, uma boa notícia, um anúncio feito recentemente pelo governo gaúcho, inclusive, que vão ser construídos 20 novos locais, vão ser inaugurados 20 novos locais de atendimento, as casas de atendimento em saúde. Certamente vai ajudar muita gente, mas gostaria que você também destacasse que tipo de serviço que é oferecido, quais são as terapias e como é que as pessoas fazem para ter acesso a esse acompanhamento especializado. Então, quando a gente olha para o autismo na sua amplitude, não só para o serviço de saúde, os centros macro-regionais e os centros regionais recebem essas demandas da comunidade naturalmente. Vou dar um exemplo prático. Eu posso ter um centro regional que está lá na Serra, pode ter um serviço municipal que atende autismo e que precisa de preparo, de apoio para um atendimento grave e que vai se utilizar dessa relação com o centro regional. Se houver uma necessidade de atendimento em saúde de uma pessoa com transtorno, ele vai acessar via serviços de saúde convencionais, unidades básicas, serviços especializados, através do GERCOM, que é o nosso sistema oficial de agendamento. E vai ser acolhido no centro de atendimento e lá será feito o seu plano terapêutico singular. Então, a terapia ofertada a essa pessoa que está precisando do nosso apoio será feita, confeccionada, se é possível a gente dizer assim, para aquele caso. Então, atende-se individualmente. Então, pode ser que precise da equipe mais completa, pode ser que precise de um atendimento mais simples, pode ser que precise, por exemplo, de um apoio mais junto à escola ou junto ao serviço de assistência, pode ser que precise de um apoio no trabalho, enfim, este paciente deverá ser olhado na sua integralidade para fazer com que ele possa viver melhor na sociedade aonde ele está inserido. Mas se ele precisar de uma consulta na área da saúde, ele vai entrar via sistema GERCOM. Então, através de uma unidade básica de saúde, ou de algum serviço de saúde mental, enfim, dos serviços SUS que já são ofertados à comunidade. Certo. Secretária de Junta da Saúde do Rio Grande do Sul, Ana Costa, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao Redação TVE. Hoje eu estou vestindo azul também, em homenagem a essa causa tão importante. E parabéns pela iniciativa. Uma boa noite. Muito obrigada. E nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e vamos falar também sobre a primeira usina brasileira de etanol de cereais que vai ser construída no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a noite começa com o céu nublado e neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, temperatura estável na casa dos 21 graus. E a noite começa com o céu nublado. E estamos de volta com o Redação TVE para falar sobre o tempo. A quarta-feira vai ter predomínio de sol no estado, mas a instabilidade ganha força ao longo do dia e os temporais retornam em algumas regiões. A gente confere os detalhes no mapa da previsão para todo o Rio Grande do Sul. Uma massa de ar seco toma conta do estado nesta quarta-feira, mantendo o céu ensolarado e com poucas nuvens em quase todas as regiões. Ao longo da tarde e da noite, a chegada de uma frente fria pelo oceano traz risco de temporais isolados na metade sul. Chuva e ventos fortes podem atingir áreas do oeste, da fronteira com o Uruguai e do sul gaúcho. O dia começa com temperaturas amenas, mas o calor aumenta rapidamente à tarde. As máximas ficam acima dos 30 graus em alguns municípios, principalmente na fronteira oeste. Em Porto Alegre, um dia de sol com algumas nuvens e grande variação térmica, indo dos 18 aos 31 graus. Mínima de 19, máxima de 32 em Uruguaiana, onde podem ocorrer tempestades pontuais. E na região do Alto Uruguai, os termômetros vão dos 17 para os 28 graus em Erechim. E depois do tempo, a gente destaca uma novidade na produção de combustível renovável. Vai ser construída no Rio Grande do Sul a primeira usina para fabricação de etanol a partir de cereais como trigo. O projeto da empresa B8 recebeu financiamento do BNDES no valor de aproximadamente R$ 730 milhões. A unidade deve ficar pronta em 24 meses e terá capacidade para entregar 209 milhões de litros por ano, o que equivale a 20% da demanda gaúcha pelo combustível. Para entender melhor o que essa inovação representa, vamos conversar com o vice-presidente de operações da B8, Leandro Zatti. Leandro, muito bem-vindo aqui ao Redação TVE. Essa novidade, a primeira empresa do país a produzir etanol a partir do trigo e outros cereais, tem muitas vantagens, né? Gostaria que você destacasse para a gente as principais delas. Boa noite. Boa noite, Dalva. Boa noite a todos os telespectadores. Realmente é um projeto com muita inovação. A gente passou por um critério bem rigoroso por parte do BNDES. Estamos muito felizes de poder ter o recurso contemplado e com toda certeza o projeto vai fomentar muito toda a cadeia produtiva utilizando uma área de inverno que hoje, infelizmente, é ociosa e esse projeto contempla a utilização de matérias-primas como trigo, como triticale, como a cevada, aveia, enfim, entre outras, o milho também é opção. Então, diante disso, a gente entende que vai poder agregar valor a uma matéria-prima importante que poderá ser melhor utilizada e produzida em nossa região, em nosso estado e com certeza também atender parte do volume de suprimento de etanol que hoje todo o volume é importado de outros estados do Brasil. Onde vai ser construída essa nova usina? Vocês já têm um local definido? Sim, nós temos a área já toda definida, ela fica no município de Passo Fundo, sentido Carazinho, na BR-285, e é uma área que tem uma facilidade logística muito importante, além de nós estarmos numa região altamente produtiva, então toda a otimização em termos de originação de matérias-primas. Em termos de custo, esse etanol produzido a partir de cereais vai ser mais barato? A expectativa é que ao longo do tempo a gente consiga desenvolver essa cadeia. Hoje, o etanol do Rio Grande do Sul é o etanol mais caro no Brasil e em função de a gente não ter produção aqui, nós estamos partindo de uma matéria-prima de trigo, justamente porque o milho nós temos uma dificuldade em termos de oferta e demanda, ou seja, tem uma demanda maior que a nossa produção aqui no estado. E a partir disso, a expectativa é que ao longo do tempo a gente consiga ter um etanol competitivo. Esse etanol que nós vamos produzir, originalmente, ele é um etanol que vai ser adicionado à gasolina e gradativamente a gente entende que também poderá ser produzido o etanol hidratado. E verdade que na unidade vocês também pretendem produzir energia elétrica a partir de biomassa? Sim, teremos na unidade a cogeração. Dentro dessa cogeração a gente vai utilizar toda a nossa energia dentro de um equilíbrio energético justamente para nós sermos altamente sustentáveis, também na captura do CO2. Então é um projeto com muitas inovações e com toda certeza um projeto que vai ajudar bastante toda a cadeia produtiva. Pois é, a cadeia produtiva dos cereais, do trigo em especial, como você falou, e também vai gerar muitos empregos diretos. Qual a expectativa? Sim, nós devemos ter na obra em torno de 1.500 pessoas, 800 terceirizados. E ao final da obra em torno de 175, 200 colaboradores diretos. Então com toda certeza vai ter a oportunidade de geração de renda e emprego para toda a comunidade local. Vocês têm estimativa também de quanto vão consumir em termos de matéria-prima, a área plantada que vai ser necessária? Provavelmente vai ser um estímulo para melhorar o preço de alguns cereais aqui no Estado. Tradicionalmente o trigo não tem tido nos últimos anos um valor muito bom. Nós devemos ter uma demanda, a planta vai consumir 1.500 toneladas de matéria-prima por dia, então a gente vai ter em torno de 525 mil toneladas por ano de produto sendo utilizado. E se nós falarmos em termos de área, a nossa expectativa é que no raio de 200 quilômetros a gente consiga ter toda essa produção. Em área de trigo, em condições normais, em boas condições de produtividade, a gente deverá ter uma área na ordem de 230, 250 mil hectares para a destinação dessa planta que está sendo construída. Um incentivo extra aí para a agricultura. E como é que está o cronograma? Quando as obras começam? A perspectiva de quando fique pronto tudo? Nós estamos na fase final de toda a engenharia, o projeto está muito avançado, Dalva, e agora nós temos ainda uma etapa a vencer do órgão ambiental por parte da FEPAM. A partir disso, a gente tem um cronograma de 24 meses. Então a expectativa é que em março, abril, no próximo, de 2026, a gente esteja iniciando a produção aqui na nossa unidade de etanol da Biette. Está certo. Desejo muito sucesso com o novo projeto. Conversamos com o Leandro Zatti, ele que é vice-presidente de operações da B8, que é a primeira empresa responsável pela instalação da primeira usina que vai fazer etanol a partir de cereais como o trigo, e é aqui no Rio Grande do Sul. Obrigada e boa noite. Obrigado, boa noite. E agora mudamos de assunto para falar de uma pesquisa de mobilidade que vai apontar o impacto da mudança de hábitos após a pandemia, além de quanto as bicicletas e os aplicativos estão sendo mais utilizados em Porto Alegre. A última avaliação desse tipo foi feita há duas décadas. Os dados vão orientar políticas de segurança viária, transporte público e até a implantação de novos equipamentos na cidade. Já é habitual. Além do grande fluxo de veículos no início da manhã na entrada de Porto Alegre pela Avenida Castelo Branco, qualquer modificação, por mínima que seja no trânsito, causa tranqueira. Pois hoje, o motivo foi uma enquete com os motoristas, exatamente para buscar melhorias na mobilidade. Quem passa todo dia já cria estratégias. Antigamente, oito horas já estava aqui, agora estou vindo mais tarde, para ver se consigo pegar menos peso o trânsito. A estratégia sempre é se puder sair o quanto mais cedo, né? Só que como eu, na minha empresa, eu dependo de ônibus, eu não tenho escolha, daí eu caio nesse horário aqui. E realmente é muito difícil nesse horário de transitar aqui. É o pior fluxo do dia. É o pior. E sem contar que tem muita gente despreparada, né? Isso que incomoda. Tu pega o pessoal, não sabe a hora de trocar de pista, então complica bastante. Para a chamada pesquisa de contorno, o estreitamento de pista ocorre nos dois sentidos da Castelo Branco, entre sete e dez da manhã, e depois, entre as três e as seis da tarde, até quinta-feira. Além de conversar com os motoristas, também é feita a contagem de veículos e passageiros. Numa mostragem hoje de aproximadamente seis mil carros, já deu para ver que mais da metade tem só um ocupante. Essas pesquisas de contorno, elas servem para a gente identificar qual é a frequência, o motivo, o horário que as pessoas se deslocam a Porto Alegre. De onde ela vem, por que ela vem para Porto Alegre, qual serviço que ela vem obter aqui em Porto Alegre, se é trabalho, se é saúde, se é educação. Ou seja, ela também nos baliza a possibilidade de identificar faixa etária, até mesmo renda dessas pessoas, o que depois vai se traduzir em um grande estudo, que a gente vai estar disponível isso. A gente espera ter a conclusão a partir do primeiro, do segundo semestre, a gente já espera que os resultados a gente já possa divulgá-los. E ela é uma pesquisa que depois vai balizar grandes políticas públicas na cidade de Porto Alegre. O levantamento sobre os deslocamentos, os modais utilizados e horários, por exemplo, também acontece diretamente com os moradores de 10 mil domicílios em todos os bairros de Porto Alegre. Agora, cultura? O artista visual Rafael Lemas está com uma campanha de financiamento coletivo para o lançamento do seu primeiro livro de tirinhas, chamado de Pai Aço. A obra tem como tema a chegada do primeiro filho do autor. Uma descoberta que mudou tudo. A notícia da chegada do filho Martim transformou a vida do Rafael. E, é claro, do seu fazer artístico. Assim que ela ficou grávida, minha esposa, já veio aquele monte de ideias sobre o que é ser pai, o que eu vi na minha infância, o que eu vi na adolescência, o que é ser homem hoje em dia. Enfim, todas essas questões começaram a pulsar ainda mais forte na minha cabeça. E, bom, como eu sou artista, eu preciso me expressar através da arte. Foi assim que surgiu o Pai Aço. Pela primeira vez, o Rafael se colocou como um personagem e passou a trazer acontecimentos do cotidiano para o seu trabalho, unindo reflexões sobre a paternidade e bom humor. Com uma vasta obra em telas e murais em áreas externas, o Rafael escolheu os quadrinhos como formato para o projeto e a técnica, a aquarela. E por que Pai Aço? O nome faz referência à capacidade de rir de si mesmo. Eu me lembro de várias coisas. A minha esposa, volta e meia, ela fala isso, assim, paiaço, até é um paiaço quando faz alguma brincadeira, alguma coisa, que é um modo como, sei lá, a família dela fala no interior e essas coisas. Mas também tinha algo lá na infância que, sei lá, às vezes quando tu se achava, ah, aprende a jogar futebol aqui com o pai, não sei o quê, aí a galera brincava assim, ah, paiaço, né? Tipo assim, vai tirar uma onda do ser pai, assim. Para publicar um livro com as tirinhas, ele decidiu lançar um financiamento coletivo. Para contribuir, é só acessar o site catarse.me barra paiaço, sem cedilha. Belo trabalho e com nome criativo, né? E nós encerramos hoje com o do Cravo e Rosa, que neste momento realiza show coletivo lá na Biblioteca Pública do Estado, ainda em homenagem ao aniversário de 252 anos de Porto Alegre. Na sequência, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até amanhã, seis e meia da tarde. Tchau, tchau. Os ancestrais, singrando o Guaíba, apareceram Os velhos fundadores, coloniais, chegaram tão alegres, Alegres, porto e mais, fundaram esse porto dos casais. É porto, porto alegre, antigo dos casais, Saudade dos tempos que não vêm mais. É sempre bom lembrar coisas passadas, É ver os lampiões, os ancestrais. Sim, grande o Guaíba, apareceram Os velhos fundadores, coloniais, Chegaram muito alegres, alegres, porto e mais, Fundaram esse porto dos casais. É porto, porto alegre, antigo dos casais, Saudade dos tempos que não vêm mais.